Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, uma garota misteriosa aparece no meio de um plantão de um hospital com uma marca estranha nas costas. A psiquiatra vai acabar se apegando à garota e tentando ajudá-la de alguma maneira, mesmo que seja levando ela pra casa. Essa é a história do diabo em um raio. Fala gente linda, se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, se inscreve agora. É muito fácil apertar inscrito. E claro, tocar o Sininho Pintadinho pra você receber as notificações do nosso canal. E claro, deixa o seu joinha e comenta conosco. Já assistiu o diabo em um raio? Não assistiu? Gostou? Não gostou? Esse é um vídeo sem spoiler, onde nós vamos comentar a nossa opinião sobre essa nova série de Netflix, que eu pensava que fosse ter uma pegada de terror mais forte. É. Mas pra mim, pode ser que pra alguém seja forte. Pra pessoas impressionáveis? Pode ser. Mas... Tem um climazinho de mistério, né? Tem, tem um climazinho. Foi top 3, top 5 da Netflix esses dias aí. E a trilha sonora tenta, em muitos momentos, elevar... Com pensão que o roteiro não tem. Exato, elevar. E às vezes chega até... Em alguns momentos eu fiquei meio irritada, inclusive, com a trilha sonora. Achei excessiva. Eu tava mais irritado com a mãe. Principalmente no final do episódio. Então, essa menina... Foi no episódio da série. Da série. Do final do episódio da série. O que incomodava era o volume da abertura. Qual a dificuldade de você conseguir equalizar pra música da abertura não ficar berrando a ponto que você precisa diminuir o volume. Muito chato. E aí, quando você começa a ver o episódio em si, você tem que aumentar o volume de novo. Extremamente chato. Porque fica baixo demais. Muito chato isso. Já começa irritando. É uma série que já começa irritando. E assim, a série, no começo, me pegou porque eu fiquei interessada. Porque tem a Bonnie, né? Que é a... O que que tu tá procurando? O nome dos personagens. Que é a doutora Suzane. Que é Emily Deschanel. E aí, a Bonnie... Pra mim, ela é a Bonnie. Vai ser sempre a Bonnie. Ela é a Bonnie, porque ela era do episódio da série Bones, em que ela fazia a perita a Bonnie. Que ela é a Bonnie, se você nunca viu televisão na vida, né? Não? Será que a gente nunca viu o Bonnie? Não é possível. E aí, ela vai encontrar essa menina. Ela vai se apegar. A série vai trazer, até assim, uma justificativa dessa ligação que ela estabelece com essa jovem tão rápido, né? Mas, em alguns momentos, você vê que a coisa fica um pouco forçada, um pouco excessiva. Um pouco? É. É um antiprofissionalismo do início ao fim. A mulher pegou o manual de como não proceder. É. E resolveu fazer tudo que tá no manual, cara. Elas são boas em cima do código de ética. Sim. Do psiquiatra. Assim, já achei estranho autorizarem ela levar a mulher pra cá, a garota pra casa. Não, eu entendo que eu já vi isso em algumas séries. O problema do hospital americano ser cobrado. E a garota não tinha seguro social, ninguém sabia nem a identidade dela no começo, porque ela tava meio catatônica. Ela foi encontrada perto de uma plantação de milho, numa estrada. Foi levada pro hospital, machucada. A série começa lá fugindo, né? E dentro desse local, ela vai conhecer a psiquiatra e depois ela vai conhecer a família da psiquiatra, que é composta por três filhas e um marido. Duas filhas biológicas e uma filha adotiva. Que às vezes... Asiática, inclusive. Eu acho que ela é mais... Você acha que ela é asiática? Eu acho que ela é mais... Eu não sei se a garota em si... Ela tem as feições asiáticas. Eu achei. Eu achei que ela é mais batina. A menina, tadinha, ela faz uma força pra aparecer que chega também a incomodar. É uma família disfuncional, tá? Eles têm seus problemas internos. Não é muito diferente da família média do mundo, não. É uma família disfuncional, mas não é aquele disfuncional que a gente tá acostumada a ver em séries de drama. Não é muito... Assim, ela é uma família que tem os problemas dela. Assim, você tem ali um pai que tá com problema financeiro, uma mãe que de alguma maneira tenta compensar também esse problema financeiro e pra tentar lidar com seus traumas acaba se afogando no trabalho. E você tem ali duas filhas adolescentes, mas essa criança que tá na infância ainda praticamente, entrando na pré-adolescência, que é adotiva. E isso faz com que, em alguns momentos, a série pareça até que você está assistindo malhação. É. Teve até um episódio que eu comentei com a Ana, gente, isso daí tá com muita cara de malhação, assim. Só faltou o Gigabyte, no fundo. E aí, em alguns momentos, ela vai muito pro clichê. Daí que é a história de escola, de ser popular, não ser popular. De ser aceito. De ser aceito, não ser aceito. Isso, assim, é meio batido, cansativo. Ah, o amigo gay da protagonista, né? Porque daquele núcleo, aquela menina meio que é um protagonista. A menina talentosa, porém, todo mundo não vê graça nela. O que tem que se relacionar com a menina. A irmã, incrível, todo mundo adora, mas, enfim. Que guarda um segredo, que hoje em dia ainda se é tratado da maneira que é tratado na série. Ainda, tá, ainda existe, mas é estranho as séries resolverem seguir pra tratar essa questão da maneira que a série segue. Lembrando que trata-se também, né, de uma série baseada num livro. Então, a gente não sabe como que tá no livro em si. A Netflix diz que é um best-seller. Eu também não sei o quanto que vendeu desse livro que eles dizem que é um best-seller. Mas, assim, a gente tá metendo o malho na série, mas a gente conseguiu assistir até o final, né? Não, assim, a série... É uma minissérie também, tem isso, né? É uma série, é uma minissérie. É, acho que foi oito episódios. São episódios curtos, é rápido, mas, assim, não é nada que vai explodir a sua cabeça. Não tem nada de novo, nada de transformador. E aí você tem, de novo, a ideia dessa menina, então, misteriosa. É, da origem dela e da onde ela vem e por que ela vem é muito importante pra toda a trama, né? Pra desenrolar. Quase os riscos que a família corre, tendo ela dentro de casa. E, principalmente, pro arco final, né? Que é a solução de todos os mistérios e a solução das questões que são apresentadas ao longo da série. A gente não pode falar muito, senão vai dar escolha. É, assim, até os três minutos, faltando três minutos pra acabar a série... Talvez um pouco mais... Eu estava ficando realmente incomodado com o rumo que a série estava tomando. Muito, 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 muito. Porque você acha que vai acontecer determinada coisa, aí a série te surpreende, mas não é uma surpresa positiva. Porque, pô, surpresa... Não é uma surpresa positiva. Mas aí, nesses três minutinhos finais da série, tem ali um... Uma resolução? Uma resolução, uma informação ali, né? Não chega nesse... Pode ser um plot twist? Um pouco. Não sei. Acontece uma situaçãozinha ali que... Que aí dá uma melhorada, sabe? Não, acho que é só pra explicitar o que já vinha sendo de uma forma construído ao longo da narrativa dentro da história. Mas eles tentam subverter isso no último episódio. E aí, no final do último episódio, eles desubvertem. Eles fazem a subversão e depois desubvertem. E aí, isso faz com que a série acabe ganhando um ponto. Porque aí, deixa ali um espaço. Mas até o final, fiquei pensando, gostei muito caro, realmente, de final de livro de best-seller. É? É, bem caro. Eu já li muito best-sellers, assim, Daniel Steele, essas coisas assim, na minha infância, na minha adolescência. Eu li muitos best-sellers de suspense, do criminal. É. Ainda não... Inclusive, vou levar pra ler no feriadão. Tô ansiosa pra começar a ler a minha história. E aí, depois eu conto pra vocês a história. Mas, assim, eu acho que é muito mediano. Muito mediano. E aí, eu entendo também, tá? O trailer é bom. O trailer é bom. E tem a bônus que chama atenção. O trailer é bom. E eu acho também que, assim, todo mundo tá carente de uma história de terror legal. Já tem um tempo que não surge nada legal. E aí, o pessoal vai procurar. Enfim, achou isso aí. E assistiu, mas não quer dizer que seja realmente legal. Só porque tá no top 10. É. Acho que é isso. É isso aí. Conta pra gente se você já assistiu, se você não assistiu. Se você chegou até aqui e não curtiu, curta agora. Comenta conosco se você... Se não se inscreveu, se inscreve agora. É isso aí. Se você gostou, se você não gostou. Procura a gente nas nossas redes sociais. Nós somos dois faladores. Número dois faladores. Nós estamos em tudo quanto é parte. Twitter, Instagram, Facebook, Spotify... Tercut. Não, Tercut, mas... E a gente... Só não tá na Twitch. Em breve. Aguardo. Mas a gente tá lá no Faixa Pop também. Inclusive, essa semana saiu nossa segunda coluna. E o link tá aqui na descrição também. Então a gente convida você aí lá dar uma olhada. Valeu, até a próxima. Como ela chama? Ela tá sem identidade. A polícia não conseguiu um depoimento? Essa é a May. Estamos esperando uma vaga num mar adotivo pra ela. Ela vai passar essa noite aqui.